Nós demos um importante passo na melhoria da qualidade da educação no Brasil quando derrubamos o veto de Jair Bolsonaro ao PL 3688 que prevê que nas escolas do ensino básico haja atendimento de equipes, de psicólogos e de serviço social aos jovens estudantes. Nós conseguimos derrubar o veto e implantar, a partir de agora, no Brasil, esse atendimento. Isso vai melhorar a qualidade do ensino, resolver conflitos nas escolas e ajudar no desenvolvimento das crianças e dos jovens. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho